Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Franz, galera, é o seguinte, estamos aqui com mais um vídeo de Naruto e Siburuto no J3T pra vocês Rapaziada, estamos aqui no dia de atualização, beleza, que no caso chegou hoje, no dia 22 do 3, basicamente trouxe bastante coisa interessante pra nós aqui, tá, inclusive o novo evento, né, rapaziada, que chegou aí pra nós, tá, pra dar aquela, digamos, aquela desenjoada do game, que a galera tá meio enjoada Porém esse evento aqui ficou bem carnicinho, tá, então no caso, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês, digamos, como que funciona o evento e mais algumas dicas pra galera também não passar tanta cura assim Ah, mas eu vou mostrar esse vídeo aqui, quero mandar só os novos, né, na moralzinha, dar uma força maravilhosa pro canal mais uma vez Tá, começando aqui pelo senhor Otaku Miguel, Otaku, tamo junto, mano, foto do Pikachu aqui de óculos Luiz Felipe, tamo junto também, valeu pela força, mestre, é nóis Maicon também, tamo junto, Maicon, shinobi do hype, mano, shinobi do hype, tamo junto Chris Silva, Thiago Souza e tem também o senhor Rodrigo Douglas, olha que galera, mano, na moralzinha Vou até agradecer a vocês mais uma vez pela força, tá, e tem também a galera do canal roxo aqui, né, que inclusive eu decidi mandar salve pra galera que tá renovando os esquemas Inclusive eu vou fazer isso com o YouTube também, tá, eu queria fazer um esqueminha bonitinho, tipo assim, passando na tela, tá ligado, umas letrinhas e tals Ou ver se eu consigo fazer esse esquema, tá, ficar mais dinâmico o vídeo aí, tá, pra não precisar parar pra mandar salve, pra ficar mais no jeitinho E todo mundo quer renovar, a galera que vira membro, tipo assim, novo, tá ligado, aí já junta tudo, fica o esqueminha só, beleza Então a galera que renovou aqui, no caso que eu peguei aqui hoje, foi o Fernando de Deus, que é o quarto mês lá como santa, agradeço demais, mano Na moralzinha, no canal roxo, e o Matheus Soares também é o sexto mês, mano, meu, meu ano Matheus, tamo junto, cara, velho com a força Agora, rapaziada, deixa eu começar a simulação aqui, mostrar pra vocês como que tá funcionando esse evento novo, que no caso aqui é a missão total, tá A galera achou que ia ser uma ação V2, mas tá bem diferente, cara, graças a Deus, né, mano Com certeza No caso eu ia fazer o vídeo da atualização, beleza, tipo assim, falando tudo que vem da atualização, mas eu resolvi fazer um vídeo, digamos, separado só pra esse esquema do novo evento Porque, digamos que é melhor, tá ligado, pra galera entender mais e focar só no novo evento, tá Então, basicamente, entrando aqui, agora eles adicionaram aqui nas missões, né No caso aqui é a missão total, que tem o Madara de um lado e o Hashirão do outro Essa daqui é a visão geral que vai ter do evento, beleza Vai estar disponível até dia 31 do 3, ou seja, chegou junto com o Team Attack Mission, que é a Atan, né E basicamente vai sair junto com a Atan também, beleza No caso aqui do lado esquerdo, você pode ver que tá tudo completo, eu já completei todas as missões, todos os estágios que tinha que fazer E concluindo tudo isso, eu consegui a maior quantidade de pontos que o evento pode, digamos que, acumular, beleza Na tua conta aí, pra depois você ganhar as recompensas, tá Vai bugar na cara, cara, vai bugar na cara esse abicão aqui de novo, mano, eu tenho quase certeza Então, vou começar falando pelos estágios aqui, como é que funciona, tá Pra galera não cometer o erro que muita gente cometeu, rapaz, toma cuidado, velho, toma cuidado Esse evento aqui, basicamente, ele veio, digamos que, com os atributos bônus, tá ligado Na verdade, é o tipo de personagem que é bônus nesse evento aqui Como a Jiraiya, como a Jiraiya Como o Jiraiya e a Tsunade, eles são um personagem, digamos, que chegou no último roundup E foram os últimos personagens a virar sete estrelas No caso, digamos que eles quiseram focar nesses dois personagens Pra estar, digamos, sendo bônus nessa fase aqui Inclusive, é pelo tipo deles, no caso, o Jiraiya é de defesa E a Tsunade é de assistência, no caso, o Jiraiya é amarelo E a Tsunade é verde Então, basicamente, todos os personagens, se tiver amarelo de defesa, vai ser bônus E todos os personagens de assistência e verde também vai ser bônus, tá Só que é o seguinte, aqui que tá o pulo do Pedro, rapaziada Como é que funciona esse esquema aqui? Clicando no estágio 1, beleza Esse te dá, digamos, duas fases pra você fazer, né Que, no caso, a gente já tá sabendo que existe esse esquema Que uma fase, digamos, que é pra passar uma fortaleza, né Que os caras te dão ali pra você passar, tá ligado E, depois, logo em seguida, te dá uma batalha contra um boss gigante Que, no caso, é tipo a Sam mesmo, né E você coloca, por exemplo, a Kurama aqui pra você enfrentar Então, basicamente, você tem que passar essa fortaleza e esse boss, tá ligado Separado, tá Então, basicamente, cada fase que você vai fazer aqui Digamos que vai restringir o personagem que você usar ali Vamos supor que você vem aqui, nessa fase aqui, na primeira aqui E usa esse time aqui que eu tô, tá ligado Vocês podem ver que nessa fase aqui, apenas a Sakura tá com esse esqueminha aqui em cima É roxinho Porque ela virou um personagem bônus por ser personagem de assistência Ela é verde O resto aqui é tudo amarelinho, tudo de defesa, tá ligado Por isso que estão em Narn aqui, tá ligado Então, basicamente, se eu for usar esse time aqui No estágio 2, eu não vou poder usar, tá E outra coisa também, no caso, se eu selar essa galera aqui agora Vamos pôr selar, né Restringir meio, sei lá, mano Eu tô acostumado com o Blitz, então vamos pôr selar, beleza Então, ela vai selar o personagem aqui Aí, se eu for fazer aqui o boss, por exemplo Os 4 personagens que eu acabei de usar ali naquela fase Vai estar selado também, entendeu Tem que tomar cuidado, então a galera sempre aconselha, né Inclusive, eu agradeço a galera demais que eu ajudou na live hoje, tá Graças a vocês eu consegui fazer bem tranquilo Matheus Soares, o Jonathan Rick Jason Souza dando uma força morada pra nós, tá Falando como é que funcionava Então, basicamente, primeira coisa Primeira de que, então Começa pelo boss, tá Precisa selar um personagem só Pra depois você vir aqui na Fortaleza, por exemplo E digamos que usar um time mais ou menos que você sabe Que consegue passar a fase ali, tá Putz, cara No caso aqui, o Shinobi Especial O tipo de Shinobi Especial, ele tem que ser verde, tá Aí verde tem vários personagens Tá, clicando aqui, por exemplo Se eu fosse trocar de personagem Vocês podem ver que eles colocaram todos os personagens de verde em cima Porque os personagens de verde, eles tem um bônus violento, tá Então, basicamente Todos os personagens de verde aqui estão com boost, tá E aí, o que é o pulo do gato, rapaziada A galera acaba usando todos os personagens nessa fase aqui já Ah, vou meter o louco Já pega todos os personagens mais fortes Um exemplo aqui no meu caso Colocaria os quatro mais fortes que é o Shisui, por exemplo Tsunade e Sasuke Que são os que estão com mais poder aqui no caso Se bem que eu tenho outros personagens verdes também Pra ajudar o time, né, tudo mais Mas mesmo assim, tá Aí no caso, todo mundo vai pra SSS A galera vai desossar na primeira partida Beleza, mano Fechou o pacote Só que é o seguinte Aí depois, basicamente Os quatro personagens que eu vou selar aqui Que são esses quatro aqui Eu não vou poder usar contra o boss E merda, hein Pode ser que você acabe selando um personagem ali na Fortaleza Que seria importante pra eliminar o boss, tá ligado E uma dica que eu dou pra vocês também É, digamos, que tentar usar apenas um ou dois personagens Que são verdes, né Que são, digamos, extra aqui no caso, né Vamos pôr o Shisui aqui O resto você pode colocar mais personagens mais fraquinhos, entendeu De outra cor aqui, ó Um Tobe, sei lá Quem mais aqui? Um Naruto Light, entendeu Digamos que só pra selar isso aqui E pra selar um só verde Que você pode usar na outra missão Que vai ser importante você usar verde também, entendeu Então, basicamente, não é bom usar todos os quatro aqui verdes Nesse caso aqui Porque justamente no estágio dois, rapaziada Vai pedir outro personagem verde, entendeu No caso, se tiver selado o Shisui solado Então, no caso, se tiver selado o Shisui na primeira fase Na segunda fase aqui Não vai poder usar o Shisui mais, entendeu No caso, ele vai ter selado na primeira, beleza Então, basicamente, toma cuidado, tá E o que vem pra quebrar também É as duas fases ser seguidas do tipo especial de Shinobi Que, no caso, a primeira e a segunda é verde A terceira e a quarta é marrom, tá ligado E esse que é o problema Por isso que a galera acaba selando errado E usa muito personagem forte numa partida só E depois, na de baixo, já passa fome, tá ligado E a única forma de selar, rapaziada, é o seguinte Vamos supor que eu usei o time que eu falei pra vocês aqui agora O Shisui O Shisui foi selado no primeiro estágio No terceiro estágio, já vai estar de boa Você pode usar de novo, entendeu Só que no terceiro estágio, no caso, aqui Ele vai ser... Aí vai estar pedindo Shinobi de defesa Não está pedindo mais verdezinho, que é o Shisui, entendeu Então tem que tomar cuidado com a terceira também Mas, basicamente, aí de selo, entendeu Você passou a parte da frente, selo, tá E uma dica importante pra vocês também É, digamos, que não preocupar com os esquemas da fase É a primeira vez que vai fazer Por exemplo, cada estágio que você clica aqui, ó Você clica em informações E ele vai te dar, digamos, que algumas coisas pra você fazer Pra estar conseguindo fazer uma maior pontuação Tem a da fase normal aqui, né Que é o uso objetivo aqui que você faz padrãozinho Esse aqui, eu não lembro Acho que não influencia no ponto, tá É só o de cá aqui que influencia, tá Mas, basicamente, você não pode ligar pra isso aqui O ideal mesmo é você tentar passar a partida, tá, rapaziada Tenta furar tatame aí, tá ligado Mete o louco, já vai direto Não fica passeando pra perder a tua, não Beleza Vai direto, usa só um personagem bônus ali Ou dois, estourando ali Um acurinho no time ali Só pode ajudar você a não morrer tão rápido E chega no final, luta lá e tenta passar a partida, tá O interessante desse, no caso desse evento aqui É passar a partida primeiro, rapaziada Já você vai ver por quê Porque compensa demais, mano Na moralzinha, galera, de uma força O Romulo também falou pra mim E te ajudou demais, tá Então, basicamente, tem a parte da direita aqui Nos objetivos da fase e tal E a parte da esquerda, que é a pontuação A pontuação você deixa pra fazer depois, tá Não preocupe com a pontuação Na hora que você for fazer a primeira vez Que é, tipo, se for concluir a primeira vez, entendeu Não liga esse negócio aqui, não Tudo bem Então, basicamente, mais uma vez, mano Se você usou o personagem no estágio Digamos que no próximo ele vai estar bloqueado E depois do próximo ele já volta a ser usado de novo Então, dá pra usufruir mais de uma vez Do personagem nesse evento aqui, tá Ele pode ficar tranquilo Basicamente, não sela tudo na primeira fase Nem na segunda, tá ligado Dá uma alternada ali, nos dois Então, basicamente, aqui Aqui, consequentemente, vai ficar mais difícil, né Porque o estágio 3, estágio 4 Vai ficando mais difícil O boss vai ganhando mais vida Mais resistência Os personagens aqui da fase da fortaleza Também vai ficando mais forte, tá É óbvio, velho No estágio 5, digamos que você chegou até aqui Fica um pouco mais tranquilo Porque os personagens de defesa que você selou aqui Vai estar no estágio 4 Você vai passar, por exemplo, no estágio 5 No estágio 6, você vai estar tranquilo também Tá ligado Porque, digamos, você já vai estar disponível para usar de novo Justamente o que você usou no estágio 4 Que é de defesa também, entendeu Já vai estar desbloqueado para usar aqui Então, basicamente, rapaziada Acho que a maior dica mesmo É não ligar para fazer os bônus de pontuação Da primeira vez, tá ligado Tenta passar a partida, tá ligado Nem que você tenha que furar tatame Matar só o boss Se bem que você colocou bastante inimigo no caminho Para você não poder furar tatame tão fácil assim Mas por que eu estou falando isso, mano Esse esquema de furar tatame Justamente porque depois que você termina todas as fases aqui Tá ligado Se concluir o estágio 6 Só concluir Não precisa, tipo assim Pegar firme nas pontuações, não Concluir o estágio 6 Você consegue desbloquear todos os personagens Que você usou antigamente, tá ligado No caso aqui no estágio 1 Estágio 2 Tudo desbloqueia, mano Desbloqueia tudo Aí você pode, por exemplo Colocar um personagem mais forte teu De defesa Ou um personagem mais forte de No caso aqui assistência E passar todas as fases de novo, entendeu Vamos supor que faltou você fazer tempo da fase Você vai lá e fura tatame qualquer personagem Fechou o pacote Que nem no caso desse daqui Acho que no estágio 5 Vai ficar mais complicado Esse esquema da base aqui Porque digamos que você tem que É a mesma coisa das outras, tá ligado Esse esquema aqui Digamos que porcentagem Shinobi Na formação derrotado, tá ligado Que você tem que derrotar todos os oponentes ali Tá Mas basicamente no estágio 5 Já começa a vir o Naruto Hokage, tá ligado Que é muito embaçado você matar ele Aí você vai precisar de um personagem mais forte Que você tem aí No caso de assistência e de defesa Aí você não precisa preocupar tanto Com esse esquema de Bloquear e desbloquear Porque vai estar tudo desbloqueado É só correr pra braço Tá Se tiver faltando Com o shnubo que HP cheio Você vai lá e fura o tatame Coloca o personagem de cura do teu time Fura o tatame Vai recuperar a vida Na hora que tiver com 100% Você vai lá e mata o bota Aí você vai recuperar 100% de vida Aqui Isso aqui conta mais também Na pontuação 80% Porcentagem de instalações Da fortaleza destruir também Conta, tá Destruir todas as instalações ali Catapulta Essas coiseiras assim Traga essas defesinhas aí É bom se destruir tudo também Que aí vai dar amor Com o Nat de Ponto Tá Agora rapaziada Acho que tem muito segredo não Tá É em esquema de Digamos que iniciante Que eu falei pra vocês Iniciante vai passar por Viu rapaziada Nossa na moral Já era Iniciante provavelmente A maioria não vai conseguir fazer nada Tá ligado Vai conseguir chegar no estágio 2 Aqui talvez estourando Tá Que é bem carnizinho mesmo Tá Mas a galera que é veterano A galera que é P2W recente Vamos supor que tem um P2W Que começa a jogar por pouco tempo Tá ligado E gasta um dinheirinho bom no game Vai conseguir passar de boa também Entendeu Agora galera que é veterano Também não vai passar por não Que tem muita variedade De personagem verde De No caso personagem amarelo também De defesa Com esse esquisito aí Não vai passar por não Agora o esquema aqui É o seguinte rapaziada Pontuação Como é que funciona Essa pontuação aqui rapaziada Eu tô no rank SSS Tá Que é o rank máximo Dos esquemas aqui Vocês podem ver aqui Já tem as pontuações Que eu fiz aqui Em cada fase Tá Que no caso é o máximo aqui E clicando aqui Pela recompensa Mano Olha como é que funciona rapaziada Na moral Isso aqui é top Isso aqui é top Vamos começar pela recompensa Aqui de conclusão Tá Você passou cada estágio A gente vai conseguir Alguma recompensa Aqui no caso Primeiro estágio Que você passa A gente vai ganhar 20 Shinobits Um sapinho de bronze De sintetizar o ultimate E um de Jutsu Tá No estágio 2 aqui 30 Shinobits Mais um sapinho de cada Aqui mais uma vez De bronze Estágio 3 40 Shinobits Vai vir mais Agora mudou pra prata Tá O sapinho de sintetizar O Jutsu ultimate Aqui E mais 10 cristal De upar carta Qualquer carta Aqui pra 7 estrelas E mais 100 do verde Cara Na moralzinho Esse esquema é bom também Rapaziada Na moral Estágio 4 aqui Já aumenta pra 50 Shinobits Mais uma vez Sapo de prata Mais 10 esquema de upar carta Na cristalzinha aqui Mais 100 do amarelo Dessa vez aqui O estágio 5 Traz uma carta violenta Rapaziada Na moralzinha Essa carta aqui É a mesma coisa Que uma carta 7 estrelas Da Sam Que eles estão trazendo No caso Dessa que veio focada Em defesa Mais uma vez Carta bonita demais Tá É só o papo 7 estrelas Comparar com a outra Pra ver que é a mesma coisa Mesmo atributo E dessa vez Que trouxeram o sapinho De sintetizar Ultimate 9 Que no caso São os Ultimate Especial Lá No caso Sapinho Ancião O mais ancião De todos O velhão lá Trouxeram ele De novidade Pra nós Nesse evento Aqui Beleza Aí é que mudaram Pra sapinho de ouro Mais 10 cristal colorido Aqui Mais 100 cristal amarelo E no estágio 6 Que é o mais carnicinho Vai dar 100 nobit Mais 10 chaves Mais um sapo ancião Aqui De no caso Esse que é ouro Beleza E mais um sapinho De cada aqui De ouro também Beleza No caso O jutsu Ultimate normal Então basicamente Essas que são as recompensas Só de conclusão Se concluir o estágio Já vai te dropar Na hora Esse aqui Lá na presente box Então basicamente 240 nobit É garantido aqui E mais sapinho E mais uma chave Pra ajudar a nós Também Que ajuda demais O linkboard Do personagem 7 estrelas E tem também A recompensa de rank Aqui Temos uns embleminha Aqui Tá ligado Que no final do evento Que vai ser no dia 31 Beleza Aqui tá falando A pontuação Que você tem que ficar No final do evento No caso E a recompensa aqui Beleza Do I é pra baixo Que não tem nada Aí você fica no rank D Farmando 1000 pontos Aqui Você vai conseguir esse embleminha Lembrando que esse embleminha Aqui vai ficar no teu perfil Quando você for jogar Com a galera Também vai estar Digamos que Pra galera ver também Até onde você chegou Nesse evento aqui Aí dash no bit Rank C aqui Vai dar 10 mil pontos Tá Ou mais um pouquinho ali Vai vir esse outro embleminha Aqui Mais 20 no bit No caso aqui O rank B Vai vir um embleminha Roxinho aqui agora 30 no bit Mais um Tick de 4 estrelas Que esse Tick de 4 estrelas Que esse Tick de 4 estrelas Que esse Tick de 4 estrelas Na moral Atualizaram Compensa demais Tem também o rank A Aqui né 700 mil pontos Aqui ou mais Vai emissir embleminha De bronze aqui 50 no bit Esse esqueminha aqui É bom demais Dá pra fazer um atul novo Que varia de 10 a 15k De HP E digamos que Você pode colocar Pra personagem Ajuda demais esse esquema Mais um Tick de 4 estrelas Rank S aqui Mais um embleminha de prata 100 no bit Mais material E 3 Tick dessa vez aqui Aí tem o rank SS Que é 2.800.000 Ou mais pontos ali Aí eu já passo o power aqui 150 no bit 20 material Pra você fazer a atulzinha lá de HP E mais 3 Tick de 4 barra 4 Que eu falo 4 barra 4 Tem a chance de ultimate também E no caso O último aqui Que é SSS E no caso tem que farmar Basicamente nesse evento aqui 3.300.000 Ou mais Até o final do evento Que vai ser no dia 3.000 Mais uma vez Dia 30 é o último dia Aí no caso aqui Vai vir essa No caso agora é platina 200 no bit a mais Ou seja O evento no total Que se você ficar nesse rank Vai dar 440 no bit Passando tudo Tá Tem mais um sapinho aqui De ancião Tá de ouro aqui Opa É ultimate especial Mais 20 material Dessa tua nova De HP mais uma vez E mais 3 Tick de 4 barra 4 Então rapaziada O eventinho Veio top Vem muita recompensa boa Compensa demais Tá Tá farmando aí Que nem eu falei pra vocês A galera que é iniciante Não vai passar muita curta Não vai ter como fazer Tá ligado Porque realmente É um evento Pra veterano Ou pra galera Que é peitwin Que a galera Fala disso Os men falam isso daí Tá Mas basicamente Ele digamos Que exige uma variedade boa Variedade boa aí De personagem Tem que ter personagem Tem que ter personagem Até que fortinho Também Pra você conseguir passar Eu basicamente Eu passei os eventos Aqui Algumas vezes Foram no tatame Tá Foram no tatame Às vezes não Aí depois Digamos que eu desbloqueei Os personagens Fui lá E peguei o Naruto Hokage E minotei o time Junto com ele E passei o resto Tudo Tá ligado Passei todas as partidas Aqui tudo com o Naruto Hokage E deu conta De fazer tanto Os boss aqui No caso aqui Quanto as fortalezas Beleza Que no caso São essas daqui Então Só acho que teve uma Só que eu não consegui passar Que se não me engano Foi essa daqui Acho que é essa daqui Que no caso Eu passei com a Sakura Porque o Naruto Hokage Não ia dar tempo Aí eu mudei pra Sakura Da guerra Como era uma personagem Em verde Ela tem um bônus maior E ela conseguiu Digamos que levar A partida de boa No caso Ela tá até linkada Aqui já Lembrando também Que os personagens Tem um aumento de poder Violento Nossa É muita coisa Quer ver Eu vou colocar no estágio 13 Personagem de defesa Colocando aqui Você pode ver Se eu colocar Por exemplo Um personagem de defesa Aqui com o Naruto Ele tá com o link Bordupado E foi pra 1.350.000 De poder Olha que os estágios dele 635k de HP Ataque 50.000 E 170.000 de defesa Ou seja Eu fiz tudo com ele Eu fiz todas as partidas Com ele Mesmo ele não sendo bônus Por exemplo Nessa daqui Na primeira Na segunda Que tá pedindo verde Nessa daqui Também no estágio 5 Que no caso É a Fortaleza Consegui passar Lando do Tokaku também Então mais uma vez O ideal é vocês passarem A fase diretão Tá ligado E depois Vocês bloquearem os personagens Você vai lá E vai passando a fase aos poucos Você pode usar qualquer personagem Deu Mas é a primeira vez que quebra Justamente por causa Esse negócio de restrição De personagem Beleza Então basicamente Tem muito segredo não Rapazado Acho que é isso Que eu tenho que falar Com vocês aqui Aqui basicamente Tá mostrando tudo Que eu falei pra vocês Aqui Que no caso Dessa vez aqui O tipo assistência Defesa São os personagens Que vão ter Um bônus violento Tá Sem muito segredo Montando a carta 7 estrelas aqui Tem mais um esqueminha Aqui né Sapo de sentar Ultimate especial Material de ninjatul Que vai Digamos que esse esquema Que vai chegar Só no dia 31 Depois que terminar o evento Os títulos também Que você vai poder Colocar no teu perfil Lá Dependendo do rank Que você ficar Lembrando que é bem melhor Que ação esse evento Aqui tá Um evento que veio Pra ajudar a galera Principalmente a galera Que é veterano Tá A galera que quer Que não fazer Precisa de peito E vai conseguir Passar de boa também Tranquilo A galera que é iniciante Só resta a paciência Caso não tiver Personagem suficiente Não tenta Digamos que usar Todos os personagens fortes Na primeira partida Não Porque depois já passa Fome Então o ideal É usar um ou dois Estourando Coloca o personagem de cura Junto E tenta passar a fase Estudos aqui hoje Na moralzinha Diferente da Ascenta que tem que ficar Farmando Eu farmei tudo aqui Hoje Agora tô tranquilo Agora só focar na TAN Tentar pegar as tuzinhas E tudo mais Inclusive em breve Vai ter visualização Pra vocês aí Pra vocês ficar Por dentro Do que chegou Então basicamente Sobre esse evento Aqui novo No caso aqui A missão total Já tá mais ou menos Explicado pra vocês Se eu esquecer Alguma coisa Você se perdoa Mais uma vez Esse compensa Aqui é top demais Como eu falei Pra vocês Compensa demais Chavinha Sapo novo Tá ligado Sapo ancião Lá Cristórdio pra Carta 7 estrelas Então compensa demais Beleza Então rapaziada Mais uma vez Pra vocês Beleza Toma cuidado Pra não fazer cagar Tá ligado E acabar selando O personagem Porque eu acho Que não vai ter como Se digamos Selar Enquanto você não Passar a próxima partida Pra depois Na outra Eles voltar ao normal Tá Pra você estar tirando Eles dos esquemas Lembrando que o ideal Mais uma vez É furar tatame Passar a fase O mais rápido possível Não mais rápido Mas de boa Não esforçar tanto Pra passar a fase Completando os seis estágios Volta aqui no primeiro Começa a usar Os personagens se quiser Tá ligado Daí Você pode usar o que for Que não vai restringir nada Beleza Então tamo junto Falar rapaziada No lugar pela fora Que é nóis Bom far pra vocês Tamo junto